Olá, você está no quadro Socialmente Falando e hoje você vai acompanhar de perto, muito de perto, a Expo Sonho de Noiva 2012, diretamente do Yomar Gourmet. Vai ver entrevistas, desfiles e muito mais. Por isso, prepare-se, o quadro Socialmente Falando está começando agora. Bem, agora é hora e a vez de Humberto Araújo. Tudo bem, Humberto? Tudo ótimo. Sempre um prazer te receber e estar nas festas que você está abrilhantando. O prazer maior é nosso, pode ter certeza. Como é que está sendo participada a Expo Sonho de Noiva 2012? Exatamente. As noivinhas para nós é tudo, né? Para nós que trabalhamos nesse ramo de noivas, de casamentos, né? Humberto, essa coisa nova me chamou a atenção. Pelo menos eu não vim ainda nas outras bandas, mas você fez, ele criou uma estrutura para estar na bateria, né? Você fechou aquilo, aquilo é material, é acrílico, vidro? Isso, acrílico. Ali é chamado um aquário de acrílico para bateria. Porque, assim, os eventos sociais hoje são todos em ambientes fechados, climatizados. E a gente, assim, buscando aprimorar mais, porque sempre, por mais que você toque educadamente ou baixinho, tem pessoas mais velhas querendo, no comecinho do show, conversar um pouco, contar o papo em dia, enquanto esquenta mais para a parte animada da festa. E sempre quando você coloca uma banda, é bateria, percussão e tudo, por mais que você baixe, fica aquele barulho, né? Aquela pressão da bateria para o público. E esse material que eu comprei é um aquário para bateria. Isso vai, a acústica do som da bateria vai matar mais o som da bateria para que o público escute um bom som. Continue assim, nós queremos estar sempre do teu lado, te acompanhando. Sucesso, tá? Em 2013, repleto de festas, é o que nós desejamos para você. Ah, é o que o nós da Humberto Araújo representa para você. E também, sempre, Humberto Araújo, Novo Desenfoco, sempre estar junto. Não esqueça, viu? Pode ter certeza. Muito bom, muito bom. É isso aí, Humberto Araújo, para o seu evento. Sucesso garantido. Vamos falar de FTP, vinhos espumantes. Temos aqui ao meu lado direito o Rui. Como vai, Rui? Tudo bem? Tudo bom, graças a Deus. Obrigado. Seja bem-vindo ao programa Noivos em Foco e seja bem-vindo à Fortaleza Brasil. Obrigado. Bem-vindo ao calor. Muito bem. E aqui, Andréa. Ela que é do setor comercial e de marketing, dessa marca prestigiada de Portugal e que já está fazendo sucesso aqui em Fortaleza. Não é isso, Andréa? É isso mesmo. Seja bem-vinda. Muito obrigada. A marca já entrou com tudo. O sucesso está aí. E vamos a isso, né? Vamos ao trabalho. O porquê da FTP está presente no mercado brasileiro e propriamente aqui em Fortaleza? Certo. O mercado da América Latina, em geral, é um mercado que nos interessa. Portanto, nós, enquanto grupo empresarial, nos maiores grupos que existem em Portugal, portanto, o grupo da Afer, do seu Fernando Tavares Pereira, tem, de facto, fortes capacidades para crescer no mercado brasileiro. E isso, o nosso objetivo é, de facto, crescer aqui no mercado e que contamos aqui com o apoio da Andréa. A nossa proposta, claro, encanta as noivas, não é? A nível do servir. Ele está num momento romântico, então o vinho tem toda a sua parte que seduz, que encanta. Não só a parte das noivas, mas a nossa loja, uma loja super charmosa, que convida o cliente a entrar, a degustar o vinho. Então, assim, colocado na beira-mar, realmente, nós estamos com a perspectiva onde o próprio público está nos trazendo isso. O Brasil, como o Rui falou, realmente tem sido o foco de todo um comércio a nível mundial. E nós estamos no Nordeste, né? Entrou já, não está entrando. Na verdade, ele já entrou na área dos vinhos. Ele já chega, ele já pede um vinho, já bebe um vinho. E nada melhor do que ter um belo vinho FTP, nosso grupo, vinho do Dão e do Douro. Bom, foi um prazer conhecê-la, ver o sucesso. Conte com a gente, tá bom? Muito obrigada. Igualmente eu convido vocês, noivas e o público aqui de Fortaleza, a conhecer a nossa loja e a degustar os nossos vinhos e espumantes. É isso mesmo. Querido Rui, foi um prazer conhecê-lo. Tive muito gosto. Muito gosto, muito gosto. Nosso programa Noivos em Foco está de portas abertas, tá bom? Com certeza, obrigado. Tá bom. Por isso, fique por aí. Você está muito bem? Você está no Noivos em Foco, oito anos de sucesso. Bem ao meu lado, Alisson. Ele que tem a sua empresa, Alisson Fotografia e Filmagem. Tudo bem, Alisson? Tudo. Prazer em recebê-la aqui no programa Noivos em Foco, viu? Prazer todo meu. Como é que está sendo participar da Expo Sonho Noiva? Está um evento excelente, maravilhoso. Maravilhoso. Muitas noivinhas visitando, normalmente contratos sendo feitos. Com certeza. E o que a noiva pode ter em termos de qualidade e de serviço da Alisson Fotografia e Filmagem? A gente trabalha no segmento de foto, vídeo, trabalhamos também com cubos, MDF, trabalhamos com álbuns diferenciados e um trabalho exclusivo. Opa! Quer dizer que a noiva contratando o serviço de vocês vão ficar satisfeitíssimas. Com certeza. E futuras amigas também. Opa! Isso é muito importante, porque quando o nosso cliente se torna um amigo, é porque o trabalho resultou, não é isso? Com certeza. Muito bem. Então, está aqui o telefone, você recebe no seu escritório, eles fazem um orçamento, é isso? Com certeza. Recebem lá no escritório. Pronto. Então, olha aqui, fica aqui a indicação do Alisson Fotografia e Filmagem, para você contactar e fazer o seu orçamento. Parabéns e sucesso no teu trabalho. Conte sempre com a gente, tá bom? Tudo bom. Muito obrigado. Prazer em todo o meu. Obrigado. Fica por aí. Você está muito bem, você está no Noivos em Foto. Bem, estou muito bem acompanhado. Ao meu lado esquerdo, a Missy Ará, Milena Ferrer. Tudo bem, Milena? Tudo ótimo. E você? Muito bem. Prazer em revê-la. Você é lindíssima, belíssima. Faz jus a todo o título que você ganhou. Obrigada. E está muito linda com o vestido da Mariage. Gostou também? Adorei. Não tem como não ficar, né? É um vestido lindíssimo, feito pela Renata, que é muito boa. E me sinto honrada em poder vesti-lo. É verdade. Você passar com o seu vestido, as moças, as mulheres, fazem assim... Pois é. Ele é muito lindo e chamativo. Adoro vestido assim. Muito bem. Muito linda. E temos aqui essa família fantástica, criativa, talentosa. Nossas amigas, a Régia e a Renata. Tudo bem, Régia? Tudo bem. Olha, é um prazer, né? A gente está sempre nessa parceria. É verdade. Já há alguns anos. É, exato. E é muito bom constatar o sucesso do programa de vocês. E nós ficamos muito felizes em participar sempre, né? Com as entrevistas. Nós em receber os nossos programas, que vocês são fantásticas. Renata, voltando com força, assinando os vestidos de noiva, né? Exatamente. Hoje estou aqui com a coleção nova de noivas. Passei esses dois anos muito concentrada na linha das minhas noivas coloridas, que eram as minhas formandas. E agora voltei para assinar a coleção de noivas da Mariage. E estamos aí com novas propostas, a mistura de materiais da terra, a renda de bio, a renascença, o mix da renda francesa com os cristais, com esses nossos materiais bem criativos. Que o cearense, ele é criativo. A moda cearense está ganhando o mundo. E a gente está ganhando o mundo lá fora exatamente por isso. Porque a gente faz de diferente que os outros não fazem. Obrigado a vocês. Obrigado, viu, Milena? Obrigada a você. Tchau, tchau. Um beijo. E com um beijo, Davi e Ceará, ficamos por aqui. Fique por aí. Você está muito bem. Você está no Noivos em Foco. Oito anos de sucesso. Bem para a animação da sua festa, você pode contar com a Sampatuque, aqui do meu amigo Joel. Tudo bem, Joel? Tudo bom, Odi? Mais uma vez. Mais uma vez estamos juntos, como eu te falei. A parceria continua, né? É verdade. E vocês sempre animando as festas, grandes festas, casamentos dos 15 anos com uma batucada excelente. Exatamente. A Bateria Sampatuque, como todos já conhecem, é um grupo formado para poder alegrar, abrilhantar mais a festa dos noivos, das debutantes e com fraternizações também. Músicos excelentes. Músicos excelentes. Temos nove integrantes na nossa bateria. É uma bateria que é diferente das outras porque nós temos mais dois músicos que incrementam melhor. Como aqui é um violão, um puxador de samba e rede, pessoas qualificadas. Fora isso, além da animação, também tem os adereços que você distribui ao longo da festa. Fala um pouquinho. Isso mesmo. Nós temos um pacote promocional onde a gente inclui, além dos nove músicos, também um kit de 50 itens, incluindo as máscaras para os noivos. Colares de havaiano, outras máscaras também. É bem personalizado a festa. É bem legal. Muito legal mesmo. Agora você está participando do Expo Sonho de Noivo 2012 aqui no Yomar Gourmet. Como é que está sendo? Antes de tudo, queria agradecer o convite da Ângela Pinheiro, como também a parceria de vocês, Noivos em Foco, e também o Yomar Gourmet. É um espaço muito bonito. E a gente, daqui a pouco, vamos nos apresentar e vocês vão ver como é que é a batucada da samba toda. Nós vamos conferir mais uma vez vocês aí em casa também. Então já sabe, tem telefone, tem endereço. As pessoas vão até você ou você vai até as pessoas? Geralmente eu vou até as pessoas. Aí a gente pode, por telefone, combinar direitinho. E apenas acrescentando nesse pacote, nós também fazemos parcerias com outras bandas. Bandas baile, com confraternizações. As pessoas irem ligar para nós com o nosso telefone logo aqui abaixo. Vocês podem ver que é interessante fazer uma parceria, principalmente agora no final do ano, para fecharmos confraternizações. Está a mão, está a mão. É só ligar. É isso aí. Joel, mais uma vez. Estamos juntos, viu? Muito obrigado, mais uma vez. Vamos lá, sambatuki. É isso aí. Vamos conferir. Claro que não poderia faltar Clécio Albuquerque. Tudo bem, querido? Tudo bom? Hoje é um prazer estar aqui com você, nesse programa tão maravilhoso. Nessa vitrine maravilhosa que é para as noivas. Fico feliz de te ver. Rapaz, eu também, você sabe disso. Nossa, é um carinho muito grande por você. Muito trabalho, muitos contratos. Hoje, eu acho que... Como sempre. Eu acho que Deus, assim, Ele vem abençoando o ano, a nossa empresa. A Clécio Albuquerque, ela vem dando cada passo de cada vez. E vem mantendo dentro do mercado uma coisa que é muito importante, que é exatamente a qualidade do trabalho, né? Junto com a parceria com os profissionais que trabalham na nossa empresa. E eu venho a cada dia tentando melhorar um pouco, melhorar o meu olhar, porque eu acho que a ideia é essa, sabe? É estudar. Eu acho que qualquer profissional que estuda, ele procura, como se diz, melhorar, reciclar. Eu acho que tem espaço para todo mundo. Eu acho que não precisa ninguém se matar. Eu acho que a ideia é essa, é dividir. E quando você divide, você conquista. E a conquista, ela vem vindo, Deus vem me dando, assim, bênçãos maravilhosas. Eu sou um cara que eu sou, assim, muito agradecido a Deus por tudo. Porque, gente, se a gente não agradecer a Deus todo dia, eu acho que a gente falha na vida, sabe? E Deus vem abençoando a nossa empresa e vem dando essa oportunidade para a gente. É por isso. Porque você é fiel. Meu querido, eu desejo sucesso para você, continuação de sucesso. E esse ano de 2013 vai ser um ano maravilhoso para todos os profissionais de eventos, para todas as pessoas que trabalham com festa. Sabe, eu falo com confirmação, porque é isso que eu desejo a todos vocês. Muito bem. Que 2013 traga muitos presentes mais para você, tá bom? Idem, da mesma forma. Tá bom, é isso mesmo. Obrigado, Clécio. Foi um prazer vê-lo aqui no programa, viu? O prazer é meu sempre estar aqui hoje com vocês e fico por aí. É isso mesmo. Você está muito bem, você está no... Dois em Foco. A Bahia Ideias Criativas oferece guardanapos personalizados para casamentos, bodas, noivados e 15 anos. Sempre trabalhando com qualidade e pontualidade para o seu evento. Venha conhecer o nosso trabalho. Ligue e marque a sua visita no 88156041 ou 96483508. E curta a nossa página no Facebook, facebook.com.br. Bahia Ideias Criativas é uma excelente dica do programa Noivos em Foco. Bem, este é um evento que vocês puderam acompanhar em casa, que eu fiquei muito bem acompanhado. Sempre, e continuo, tá? Agora, do meu lado esquerdo está a Ângela Pinheiro, ela que é a organizadora deste evento da sua Expo Sonho Noiva 2012. Feliz? Muito feliz. Realizada? Realizada. Mas vamos continuar essa conversa. E aqui do meu lado direito, a Ana Costa, que é da Brama Express. Mais uma vez, vim prestigiar este evento maravilhoso da Ângela. Expo Sonho de Noivas, que ficou realmente um sonho. E o Shopping Brama não podia ficar de fora. Gostou do evento? Maravilhoso, organização, excelentes profissionais, todos nota 10. A noiva que veio aqui ficou super feliz, porque ela encontrou os melhores profissionais. E as noivas lhe procuraram bastante essa noite. Com certeza. Então, você que quer montar um estilo diferente, ter um boteco à disposição, ou aniversário, xabá, aquele toque especial na sua festa, é só entrar em contato conosco com o Shopping Brama Express. A simpática Ana, é isso aí. E a Ângela, como é que faz? O evento foi, aconteceu da forma como você esperava. Isso, o evento foi idealizado para que fosse um sonho de noiva. Onde estivessem aqui os melhores profissionais, como a minha amiga Ana acabou de falar. São todos parceiros meus. E essa edição já é a terceira? Já é a terceira edição. E vem a quarta? Vem a quarta próximo ano. Olha, maravilha. Satisfeita então com os resultados dessa noite? Satisfeita. As noivas saíram aqui muito satisfeitas com os profissionais, com a qualidade dos produtos, com a qualidade de todos eles. Muito bem, Ângela. Parabéns pela organização, parabéns pelo seu trabalho, viu? E conte sempre aqui com a gente do Noivos em Foco. Comigo também é uma parceria, né, hoje. É isso aí. Já sei que vem noivinhas aí participando do Noivos em Foco, né? Já teremos algumas e vão vir mais, se Deus quiser. Com certeza. Não é? Com certeza. É isso mesmo. Então, olha, obrigado Ana. Bom, nada. É um prazer. Prazer é todo nosso em recebê-las. E você, ficamos por aqui. Você está muito bem, você está no Noivos em Foco. Oito anos de sucesso. Oito anos de sucesso. Oito anos de sucesso.